Vou ver quem é que vai dar boa tarde aí, daqui a pouquinho eu já interajo com vocês aí, que eu tô agora neste momento com a assessoria, tô sem acesso aos comentários de vocês, tá? Mas como prometido, liberei um tempinho aqui do meu tempo pra gente poder divulgar o resultado lá da promoção do Dia dos Namorados, no concurso, vamos dizer assim, porque não era um sorteio, era a foto mais curtida, essa era a proposta, tá? Opa! Oi, tudo bom? Chegou mais pra trás, que a gente consegue melhorar, interagir, não sei se o áudio tá bom pro pessoal aí, esperar o pessoal chegar, sabendo-se e lembrando também que o pessoal foram mais de 510 publicações nesses últimos, de domingo a quarta, né? Foi domingo a quarta que a gente fez a promoção, foram 510 fotos publicadas, tá? Eu só tenho a agradecer, eu tô aqui vibrando de muito orgulho e satisfação pela credibilidade que vocês nos dão, dão a ideia gráfica, tá? Então só nos resta sempre a agradecer a cada um de vocês, a cada curtida e dizer pra vocês que a gente fez agora durante a tarde o levantamento das movimentações da nossa página na rede social, no Facebook, que as publicações alcançaram aproximadamente 90 mil pessoas, tem noção que é isso? O poder da rede social, né? E foram, a página da ideia alcançou 1.300 novos seguidores em 4 dias, tá? Isso tudo graças a vocês, o nosso sucesso é graças a vocês, viu? Então, alguém já me deu vontade aí, alguém já tá interessado em saber quem vai levar o prêmio hoje? Eu vou compartilhar os links aqui, que o pessoal tá esperando. Quais os links? Da postagem? Peraí. Como assim? Qual os links, pessoal? O link da videoaula. Da videoaula. Da live. Da live? É. Ah, tá. Já te alcança aí agora. Segue interagindo e o pessoal tá te acompanhando aqui. Então, era isso, pessoal. Eu venho com o resultado. Já vamos dar um... A Leila Soares tá por aí também. A Márcia já me deu boa tarde. A Indiara também me deu um boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Uma tarde bastante fria aqui na fronteira. A Eni tá dizendo que boa tarde ao povo jaguarense, tá? Muito obrigada. O povo jaguarense com certeza agradece o seu boa tarde, tá? Então, vamos divulgar aí o pessoal que tava concorrendo. Me tragam só um minutinho aqui, pessoal, que eu vou pedir pra vocês. Me tragam um quadro 50 por 70, por favor, aí. Alcança aqui na frente tem um. E me traz também uma luminária de LED. Aqui atrásinho. 50 por 70, pessoal. É só o quadro. É só o quadro que eu quero. Então, este aqui é o quadro que o pessoal está concorrendo, né? Que vai ser o resultado agora, que a gente já... Foram encerrado meio-dia as curtidas lá na página pra gente conseguir ter tempoado pra contabilizar, tá? Esse é o quadro que ele já vai pronto com a foto que a pessoa desejar, tá bem? E dizendo que ainda a gente tem grande gama de produtos aí pro dia dos namorados, tá bom? Quem ainda não comprou, quem ainda não encomendou aqui na ideia, onde a gente foi até tarde, produzindo. Amanhã a gente trabalha o dia inteiro. Vamos estar por aqui, tá? Não deixe de visitar, porque a gente tem muita coisa bacana pra vocês. 97 pessoas ao vivo. Os casais que disputaram, até o último instante. Eu, como uma boa libriana e como aquela pessoa que se sensibiliza muito rápido e muito fácil com as coisas, eu vou presentear os três. Os três mais... as três fotos mais curtidas ali, tá? Eu ia presentear um só, mas eu não consigo. Fico com uma dor no coração porque a disputa foi acirrada, tá certo? Então eu vou divulgar quem foram os... Eu? Os três. Não, o teu técnico foi embora. Oi, tudo bom? Eu vou divulgar quem foram os três, tá? Vou começar pelo terceiro lugar, que obteve 572 curtidas, tá? O terceiro lugar teve esse número. Se alguém já visualizou e fiscalizou e interagiu lá com a página e estava cuidando, suas curtidas já sabe quem foi. O segundo lugar teve 615 curtidas na foto, tá certo? Vocês são curiosos, né? Estão curiosos? E o primeiro lugar obteve 628 curtidas na página, tá? Então, no início da promoção eu tinha prometido duas canecas e o quadro. Depois eu mudei porque a gente lançou o projeto da LED, da luminária. Lembra? Depois eu mudei e aí estava concorrendo ao quadro e à luminária. Luminária com LED, tá? Então, eu vou dar as duas canecas para o casal que tirou o terceiro lugar, tá? Que é um casal bem bacana, uma foto linda, que foi o Everton e Clayton. Vai levar as duas canecas. Só mandar a imagem, o texto, o que você quiser, a gente vai fazer as duas canecas para vocês. Não passar sem nenhum presente da ideia agora para o dia dos namorados, tá bom? Então, Everton e Clayton, se tiverem assistido, não sei se já está por aí. O Clayton está ali. O Clayton está por aí. O Clayton está por aí. Agradeço de coração as 572 curtidas que você teve na sua foto. E, obviamente, a gente conseguiu uns seguidores através de você. Então, meu muito obrigado e que você continue acompanhando a página da ideia, nos acompanhando, nos prestigiando, que a gente está sempre envolvido com promoções, tá? Então, escolha, pode vir na ideia e escolha duas canecas aí. Está respondendo ali. Está respondendo? Não, eu estou lá na postagem da Indiara. Acho que eu atualizo para a gente. Indiara, atualiza aqui para mim, por favor. Tchau, parênteses, muito obrigada. Paralizou? A Jennifer, eu vou matar minha curiosidade e perguntar se tu és. Estão perguntando para mim? Para sim. Para mim? Sou aqui mesmo. Só da ideia. Viva a ideia. O Clayton está dizendo que... Vídeo interrompido? Não. Cara aí, tudo é ao vivo, tudo acontece, tá? Para aí, que a gente vai... Não, pergunta para o pessoal, estamos acompanhando. Hã? O pessoal está acompanhando. É? O teu tem o celular aqui? O meu, o meu. Tá? Segue firme. Tá. Voltou, voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Então aí, peço desculpa ao pessoal aí, caiu a internet, a conexão, não sei o que que houve, um dedinho, meu bobo aí bateu. Tchau, jovem. Segue firme. Segue o pessoal do comentário. Então, é isso. Eu parei lá no Clayton e no Everton, que obtiveram até as 12 horas 572 curtidas, que a gráfica ideia vai apresenteá-los com as duas canecas, tá? Personalizadas. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir, me visualizar a conexão? Como é que está aí para vocês? Porque para nós aqui caiu, não sei por um momento, o que que houve. Olha a ver se eles estão... Tá, o pessoal está acompanhando. Está acompanhando? Está tudo certo? Tudo certo. Bom, e o casal número 2, que vai levar a luminária com LED aí, ó, que a gente vai ter o gosto de personalizar. O Clayton. Oi? O Clayton, eu que agradeço o espaço. Isso aqui eu já tinha lindo. Agora voltou, agora voltou. Tá. Isso, acabou caindo, eu não sei. Peço desculpas aí, essas coisas com internet acontecem, pessoal, tá? Está caindo muito. Caiu mais de uma vez, então. Sério? Sério, mas estava bem agora. Ô, Seicom! Bom, ao vivo aí, vamos chamar o pessoal da Seicom que alguma coisa aí na fibra. Aqui está tudo certo. Está trancado, gente. Aqui está rolando bem. Segue firme. Não vai pelo meu celular. Teu celular, eu acho que vai estar fora. Não acha? É. Vamos virar aqui. Tá? Então, aqui, ó. O segundo lugar aqui é a LED. Eu não vou embromar mais, senão está atrapalhando um pouco a conexão de vocês. O segundo lugar que obtiveram, 615 curtidas, até as 12 horas desse dia 11, véspera do dia dos namorados. Essa luminária aqui, com LED. Foi o casal Neriane e Munique, tá? Pode passar na ideia aqui, que a gente já vai ter o gosto de conhecer vocês, assim como o Clayton e o Everton. E a gente já vai trocar uma ideia aí, tirar uma foto para postar na rede social e mostrar para o pessoal que vocês foram os vencedores. Mais uma... algo que se venceu na vida, né? Tudo que a gente entra nessa vida e se propõe, a gente tem que fazer muito bem feito, com muito gosto e para que as coisas aconteçam. Entrar só por entrar, às vezes, a gente... não tem graça, né? Eu sou bastante competitiva, então, se eu fosse entrar, eu já queria entrar para ganhar mesmo. Eu ia me esforçar, tá? Então, se tiverem assistido aí a Neriane e a Munique, é um casal que também nos deixou uma mensagem bastante bonita. Nos fez interagir, nos fez participar da vida delas e nos fez também conhecer um pouco a realidade de cada casal. Assim como tantas outras fotos, teve pessoas também que mostraram e mandaram mensagens dizendo como se conhecer, de que forma se conhecer, de qual o grau de dificuldade para ficarem juntos. Então, isso foi muito grandioso e espetacular. A Dini. Lúcia, que estava caindo. Quis dizer... a Lúcia está dizendo que ela estava caindo. Bom, enfim, a gente está tentando fazer o nosso melhor. Não, mas está podendo. Mas eu acho que vamos seguir. Calma, seu Mariano, estamos trocando uma ideia aqui. Às vezes a internet realmente nos deixa meio capenha, meio pendente, mas tenho a certeza que a gente está fazendo o nosso melhor para que a gente consiga passar mensagem para vocês, tá? E o casal, bota aí nas mensagens... aqui, peraí. Obrigada pelo espaço, a Andréia está dando os parabéns. Parabéns a doerês, ganhadores. Toma, dona fulana. Obrigada pelo espaço e carinho. Então, o segundo lugar ficou para a Neiriane e a Monique, tá? Elas que compareçam, assim como o Clayton e o Everton. A gente vai ter o maior prazer de conhecê-los e presenteá-los. E o pessoal aí, ó, agora o Rafael está dizendo que agora está bem. E vamos agora para o primeiro casal que vai levar o quadro, né? O quadro com a impressão digital. Este quadro, já mostrei várias vezes, ele é lindo. Acabou de sair um agora, no dia dos namorados. Ele é perfeito. E a gente vai personalizar com a foto que a pessoa mandava. Então, o grande ganhador teve 628 curtidas. Que não é pouca coisa, é muita coisa. Ainda mais quando se pede. Parece que as coisas ficam mais difíceis ainda quando a gente... Ah, curti lá minha foto. Ah, já curti, curtem no lugar errado. Dizem que já vão entrar no link e não entram. Ou curtem quando a gente compartilhou, não contabiliza lá. E assim a gente fica, né? Ah, que droga. Mas, ah, valeu a brincadeira. Então, quem vai levar o quadro hoje é a Márcia e o Juliano. Que esse sobrenome aqui de Juliano podia ser a Silva. Ia ficar muito mais fácil de eu pronunciar, né? Mas, é Juliano, vamos lá? Torquist. Torquist. Juliano Torquist. Tá, eu acho que foi esse sobrenome que alavancou essas curtidas aí. Porque, será que não tem outro mais fácil da pronúncia aí? É que nem o meu que eu tenho que soletrar uma vida inteira. Uma vida inteirinha soletrando, repreendendo a pessoa. Dizendo, calma. Tô bem, me deixa de trocar o celular aí. Tá, pessoal? Então, a Márcia e o Juliano Torquist vão levar o quadro que tiveram 628 curtidas, tá? Então, relembrando. Agradeço de coração. As publicações alcançaram praticamente 90 mil pessoas, tá? E foram 510 fotos publicadas e a página da ideia alcançou, devido a vocês, devido ao esforço de vocês, mais 1.300 seguidores. Hoje, a gente tá com quase 9 mil seguidores em nossa página, tá? Então, a Márcia, pode colocar outro sobrenome, a Zara. Então, bota aí, ó. Pra mim é mais fácil, que meu parente vai ficar. Vamos botar Márcia e Juliano da Silva, que esse sobrenome eu vou te contar, hein? Tá bem difícil. Esse eu não conhecia. Mas vamos lá. Eu sei pelo meu que quando se pronuncia o sobrenome, ao contrário do que realmente a gente não gosta, né? Então, eu espero ter pronunciado da forma correta, tá bom? Márcia, então, o quadro que você tanto lutou, conseguiu curtir, não sei de onde, foi aqui, foi ali. Foi ali.